Hoje ela tá molhadinha, é bola pra geral ver Então desce queridinha, hoje o bonde quer você Hoje eu vou comer o cu dessa ferida Caralho, hoje eu vou comer o cu dessa FDB Hoje eu vou comer o cu dessa FDB É bolando, vai garota, vai bopo, vai guiando A intenção já começou, vem mulher, vem se jogando Hoje o bonde já falou, hoje bate bem Hoje o bonde tá ligado e todo mundo quer você Hoje eu vou comer o cu dessa FDB Hoje eu vou comer o cu dessa FDB Então vai jogando quem quer é bola pra geral ver Hoje eu vou comer o cu dessa FDB Beba, 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 bebezana Vai beba, beba, bebezana Já que caçou, de mamãe, bebezana Vai desce na cena Já que caçou, de mamãe, bebezana Desde na cena Vai bebe, beba, bebezana Vai bebe, beba, bebezana Ela sobe, é tcheca Ela desce, é tcheca Com essa cara de sapeca Ela sobe, é tcheca Ela desce, é tcheca Com essa cara de sapeca Ela sobe, é tcheca Ela desce, é tcheca Com essa cara de sapeca Ela sobe, é tcheca Ela desce, é tcheca Com essa cara de sapeca E se eu te derrubar o caloço na nova moda Hoje ela tá molhadinha É bola pra geral ver Então desce, queridinha Hoje o bonde quer você Hoje eu vou comer o cu dessa ferida Caralho Hoje eu vou comer o cu dessa FDB Hoje eu vou comer o cu dessa FDB É bola, não vai garota Vai, mamboa, vai guiando A intenção já começou E mulher vem se jogando Hoje o bonde já falou Hoje o bonde tá ligado E todo mundo quer você Hoje eu vou comer o cu dessa FDB Ai, hoje eu vou comer o cu dessa FDB Então vai chamando Que caia bola pra geral ver Ai, hoje eu vou comer o cu dessa FDB Ela sobe a tcheca E se eu te derrubou, tá lançando a nova moda Canal Funk, sou eu porra, ao trem, em bica